Olá a todos os ouvintes e espectadores, esse é o Intralog Talks, em parceria com o podcast Log. Nós estamos aqui ao vivo na Intralog, nessa primeira edição. Estamos recebendo o Mário da SoftTrack. Mário, se quiser se apresentar. Boa tarde, meu nome é Mário Bavaresco. Atualmente eu sou o Diretor de Desenvolvimento de Negócios na SoftTrack. Se quiser falar agora um pouquinho da trajetória da empresa, como vocês chegaram até aqui, nessa feira tão legal. Então a participação, a gente começou né, a SoftTrack é uma empresa de Campinas, aqui no interior de São Paulo. A gente nasceu dentro de uma outra empresa, do mesmo proprietário. Isso vem desde a faculdade né, quando eu me formei na faculdade de Engenharia de Computação, um dos nossos professores tinha uma empresa de software né, na época de software de comércio exterior. E vários alunos começaram a trabalhar com ele. Eu era um desses né. Essa empresa cresceu, se tornou líder nacional na área de comércio exterior, software para comércio exterior. E após dez anos ela foi vendida. E dessa venda eu apresentei uma ideia para esse mesmo professor de um software de gestão, um software baseado em telemetria, a princípio para o transporte roboviário. E esse mesmo, esse professor nosso né, o dono da empresa, chamava Softway, apostou nesse projeto, investiu e a gente criou a SoftTrack. E logo no comecinho da SoftTrack a gente acabou por demanda de um cliente focando esse software de telemetria, de gestão. Eu sempre falo que o software não é de telemetria né, hoje o mercado acabou adotando o termo como o produto final, mas não é né, na verdade o software de gestão, que usa a telemetria para coletar os dados e trabalhar essas informações. Então, desse cliente demandou para a gente implantar a ideia em empilhadeiras. E como nós mesmos produzimos o software e o hardware desse equipamento né, o equipamento e o software, a gente, por conta dessa flexibilidade, adaptou o sistema para empilhadeiras. E dez anos após, a gente está aqui na Intralob, né, apresentando as novidades dos produtos, já sendo atualmente o líder nacional e América Latina desse tipo de outros sistemas. Já consolidado, a gente é líder de mercado nesse segmento. Nossa, muito legal mesmo. E conta para a gente também a importância de uma feira como essa, de Intralogística, que é bem segmentada. Como isso pode ajudar vocês a expandir mais os negócios e mostrar as tendências? Então, a Intralogística específica, não, nunca havia tido uma feira com esse foco, que chamou muito a atenção nossa, porque o nosso mercado é a Intralogística. A gente não trabalha na Extralogística, né, o que sai do armazém. A gente trabalha ali dentro, dentro das fábricas, dentro dos CDs, com as empilhadeiras e veículos correlatos, né? A gente até instala o sistema em caminhões, porém os caminhões que circulam internamente. Então, novamente na Intralogística. Então, uma feira com esse foco é tudo que a gente esperava, porque aqui vão vir os visitantes procurando soluções para esse mercado limitado dentro da indústria, né? Dentro dos CDs. Então, a gente está com expectativa excelente. Diferente de outras feiras que nós participamos, onde você tem visitantes buscando várias soluções para Extralogística, para o transporte, para toda a cadeia. E aqui não, é só o nosso mercado. Então, é extremamente focado no que a gente precisa mesmo para divulgar os nossos produtos e atingir o público que nós precisamos, né? Esse público carente de tecnologia, soluções para a Intralogística. Muito legal. E você falou no começo que a Softrack mudou logo no começo, veio de uma outra ideia, né? Mudou, flexibilizou um pouco o produto. E me conta mais de alguns desafios que vocês tiveram nesse percurso. Você falou a sua história está bem ligada com a história do Softrack, desde a faculdade. Então, alguns desafios que vocês passaram aí no percurso. Claro, então. O maior desafio foi adaptar, né? A ideia que era para o transporte rodoviário, onde a gente estava focado no comportamento do motorista, na forma que ele conduz o caminhão e toda essa rede. Quando esse cliente, que é um grande fabricante de veículos pesados, multinacional, olhou toda aquela ideia e perguntou para a gente numa feira, falou assim, vocês não conseguem fazer tudo isso para a empilhadeira? E assim, a gente nunca tinha visto uma empilhadeira na frente. Olha! Na minha história de carreira profissional, eu sou engenheiro de software, né? Assim, como formação. Nunca, nem imaginava o tamanho de quantas empilhadeiras existem no Brasil e o quanto era importante. Então, o maior desafio foi pegar aquela ideia, que era para o transporte rodoviário, e fazer funcionar numa empilhadeira. Porque cada fabricante, cada modelo, cada capacidade é outra máquina. E o que tornou possível foi exatamente a nossa capacidade de engenharia, de adaptar o hardware desenvolvido por nós. Não é nada importado, não é um produto importado que a gente adapta, não. A gente cria da placa, do circuito impresso ao software. Tanto o software do equipamento, quanto o software que o cliente vê, o software que ele acessa no celular, é tudo nossa equipe. Então, essa característica tornou possível a gente adaptar a esse mercado. E quando nós adaptamos, aí nós descobrimos um mercado excelente, maravilhoso e, de certa forma, mais fácil que o transporte rodoviário. Porque já existiam no mercado empresas consolidadas, multinacionais, que já tinham sistemas de telemetria, novamente, gestão por telemetria para o transporte rodoviário. E para a empilhadeira não existia. Então, vocês foram contra a concorrência. A gente saiu de um mercado que tinha concorrência, já forte, consolidado, como o entrante, uma empresa pequenininha, nascendo lá, eu e mais três que estavam ali, para um mercado carente, que não tinha nada. O que existia era importado, caríssimo, para trazer para o Brasil. Não tinha nada que entendesse também o mercado brasileiro. Porque o que o operador de empilhadeira faz aqui, ele não faz no exterior. O Brasil tem certas peculiaridades em todos os setores. E os operadores de empilhadeiras no Brasil são bastante criativos. Digamos assim, no que eles conseguem fazer com a empilhadeira. Então, precisa entender bastante da cultura mesmo, do público também. Muitas vezes, trazer um produto do exterior, numa cultura diferente, colocar no Brasil, nas condições nossas, e a gente atende mercados dos mais diversos. A gente atende de usinas de aço a CDs, de cristais, que é super delicado e operações super pesadas com o mesmo equipamento. Por termos a capacidade de adaptá-lo a cada condição. Inclusive, aqui na feira, a gente está trazendo o novo equipamento, já no formato de tablet. Era isso que eu ia perguntar também. Quais são os lançamentos que vocês estão trazendo de novo, que vai mudar ainda mais o mercado? Então, para a feira, a gente está trazendo esse novo equipamento. Existe uma interface com o empilhadeirista, com o operador da máquina. E existe toda a parte de hardware que coleta as informações. Essa interface com o empilhadeirista, a gente está lançando a nova interface agora, que é no modelo de tablet, muito mais intuitiva, muito parecida com o uso, exatamente igual ao uso de um celular, que hoje todos nós estamos super habituados a utilizar. Antes era uma caixinha mais industrial, com teclado físico, de membrana, adaptado também às condições de uso daquela empilhadeira. Hoje, a gente está trazendo para um tablet mais robusto, um tablet industrial, que é mais parrudo para aguentar a classificação. Porque tem máquinas que chegam no outro forno, temperaturas altíssimas, poeira, calor, escuro. Tem uma série de características. Então, a gente está trazendo esse novo lançamento, que é essa interface mais moderna, no formato de tablet, com um software todo novo. A gente está trazendo também uma nova forma de consultar o sistema, saindo daquele padrão tradicional de relatórios e BI's, através da inteligência artificial. A gente lançou a nossa inteligência artificial, chamado Smart Mind, onde o gestor, não o empilhadeirista, mas o gestor que está ali analisando todas aquelas informações, consegue interagir direto com a IA, fazendo perguntas. Então, ele consegue mesclar as informações de maneiras praticamente ilimitadas, porque vai de acordo com os relacionamentos que ele quer criar dos dados. Tem tempo real, né? Exatamente, que são os dados, a gente coleta. Porém, você sai daquele padrão de relatórios prefixados para o relatório que o gestor quiser. Ele vai consultando, vai criando, vai remodelando e obtém ali, ele pode pedir para a IA gerar um relatório no formato que ele quiser. Então, esse é um outro grande lançamento, muito significativo também, no mercado. E também a gente está trazendo a nova nitidade visual da empresa. A gente já lançou na feira anterior, que a gente participou, e nessa estamos reforçando. A empresa passou, graças ao crescimento que a gente teve nos últimos anos, a gente fez todo um rebranding da marca, com um logotipo novo, enfim, a nova identidade visual também. É, para trazer tantos lançamentos, é legal comunicar a todo o público. É, para tornar mais moderno, mais cores novas. A marca continua mesmo, só mudou o logotipo, o material, toda essa parte. Legal. Você quer contar para a gente alguns clientes que vocês atendem? Não sei se vocês podem abrir aqui para a gente essas informações. Pode sim. Hoje, como eu falei, a gente atende todos os segmentos. Muito ângulo mesmo. Então, a gente tem grandes parceiros de CDs, centros de distribuição, como o Mercado Livre, por exemplo. Tem centenas de máquinas com a nossa telemetria. Nós temos empresas, por exemplo, de função, Amistad Maxon, GVMX de Hortolândia, que fabrica vagões de trem. Que, na verdade, é um sucesso da primeira Amistad, que está conosco há 10 anos. A Amistad foi a primeira empresa que adotou a nossa solução de telemetria. Exatamente a idade da empresa tem a gente lá. E, com o sucesso de lá, expandiu para outras empresas do grupo. Que legal. Nós trabalhamos juntos com fabricantes. Somos OIMs de alguns fabricantes do mercado, que oferecem a mesma tecnologia, a nossa tecnologia, com a marca deles, marca própria. Enfim, tem umas centenas de empresas aí. E agora, assim, também como novidade, a gente está expandindo as operações para o México. Olha, que legal. Nós lançamos a empresa no México. Já temos dois ou três clientes lá, grandes empresas. Estou de área de bebidas. Também para o México. E América Latina a gente já atuava, mas agora México diretamente como software que é direto lá. Que legal. Então, um plano mais internacional ainda para os próximos anos. O nosso foco é entrar pelo México, como todo bom brasileiro, né? Entrar pelo México e chegar aos Estados Unidos, né? Se eu fico garantindo sucesso lá no México e a gente chegar aos Estados Unidos. E outro grande lançamento também, que eu acabei me esquecendo, mas acho muito legal comentar, é um sistema de segurança para impedir o atropelamento, né? O que infelizmente acontece, a gente tem aí centenas de acidentes com empilhadeiras no Brasil. Essa estatística não é muito divulgada porque são ambientes internos, né? Não é via pública, mas são muito significativos, né? E a gente criou um sistema baseado em imagens com inteligência artificial que monitora o ambiente, impedindo o atropelamento, a colisão entre empilhadeiras ou o atropelamento de uma máquina com empilhadeira. Então, esse sistema fica observando a operação o tempo todo e se houver uma aproximação mínima, segurança, ele alerta no ambiente. E a grande inovação é que não depende de nada que a pessoa esteja usando. Existem sistemas no mercado que dependem de usar um bracelete, um colar, algum equipamento que se identifique. Então, se a pessoa esquece esse equipamento ou acaba bateria, ela está no risco. Com esse sistema, não. Qualquer pessoa, objeto que entre ali na área, que foi mapeado pela IA como um objeto a ser observado, se ele se aproximar de uma empilhadeira num risco considerável, dispara um alarme. Esse alarme pode ser diverso. Pode ser um giroflex, pode ser uma sirene, pode ser uma buzina. Aí o cliente escolhe. Mas alertar para impedir que aconteça. A questão é impactar mesmo, né? Impactar ali no ambiente, a pessoa parar e evitar o acidente. Porque não adianta registrar o acidente. A gente quer evitar o acidente, né? Então, esse é um grande lançamento que, antes do lançamento, nossos clientes já pediam, os mesmos clientes da telemetria, do sistema de gestão, já pediam algo assim. E as soluções encontradas sempre eram dependentes de algum objeto junto ao corpo. E a gente conseguiu, com essa tecnologia, tirar esse problema, nessa necessidade de ter algo junto ao corpo, para um sistema independente disso. E totalmente independente da ação ou boa vontade das pessoas. Então, agora a segurança dos colaboradores não depende mais deles mesmos, né? Exatamente. A software que está garantindo isso. Exatamente. E antes do lançamento, a gente já está com várias... várias potes, né? Que a gente chama, né? Provas de conceito rodando com total sucesso. Inclusive, no México. Que legal. E assim que tiver formatado, já temos preço. Já está pré-lançado, assim, né? O comercial já está vendendo lá, assim. Inclusive, eu já estou vendendo antes de lançar oficialmente. Mas está finalizado já, assim, com bastante sucesso. Que legal. A gente acha que vai ser muito... Vai ser um sucesso muito grande. Por ter essa característica de não depender de nada. Muito legal. Então, parabéns pelas inovações que vocês estão trazendo para a feira. Se você quiser deixar um recado para o pessoal que vai vir conhecer a feira, que já está por aqui. Ah, eu convido, sim, a todos os visitantes passarem lá no stand da SoftTrack, conhecerem os nossos equipamentos atuais e os lançamentos. Toda a nossa equipe comercial está aqui para atender todo mundo aí que quiser conhecer. Legal. Então, parabéns mais uma vez pelas inovações, pela preocupação com os colaboradores, por todo o seu trabalho. Uma boa feira para vocês. Obrigado. Obrigado. Até logo. Até logo. Legenda Adriana Zanotto